Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Ó poderosa e amada Pombagira Sete Saias, peço a tua intercessão e auxílio neste momento para que meu amor fulano fique apaixonado por mim eternamente. Que seu coração seja cativado pelo meu amor intenso. Ó Sete Saias, rainha das paixões e dos encantos, com tua sabedoria e magia, rogo por tua ajuda. Estou entregando-me a ti com toda a minha devoção, implorando para que meu amado sinta a mesma emoção. Que o brilho de teu vestido vermelho desperte o desejo e prenda para sempre o coração do meu amado fulano. Que ele seja envolvido pelo amor e pela atração ardente e que sua paixão por mim seja constante e inabalável. Com tuas sete saias, ó Pombagira de amor e sedução, desperte em meu amado a chama do amor ardente. Que ele não consiga resistir a minha presença, que eu seja sua musa, sua fonte de encanto e prazer. Que o poder de tua magia seja tão forte e envolvente, que o fulano não consiga mais viver sem a minha presença. Que ele me procure incansavelmente cheio de saudades e que nossas almas se entrelaçem em uma união perfeita. Pombagira sete saias, sábia e poderosa entidade, peço-te que afaste de nós toda a negatividade e obstáculos. Que nossos caminhos estejam sempre abertos ao amor e que nada possa nos separar eternamente ligados por um fio de sorte. Proteja nosso amor de todas as invejas e energias negativas. Que sua energia protetora esteja sempre ao meu redor, para que nosso relacionamento seja abençoado e duradouro. Com alicerces sólidos, cheios de cumplicidade e amor verdadeiro. Ó Pombagira sete saias, senhora dos sentimentos, faça com que o fulano se apaixone cada vez mais. Que ele enxergue em mim tudo o que sempre desejou e que nossa história de amor seja um conto de felicidade e paz. Que nosso amor floresça como as mais belas rosas vermelhas. Que nossa união seja firme como as raízes de uma árvore. Que nossa paixão seja intensa como o fogo que queima. E que nosso amor seja eterno, branco e puro como a neve. Pombagira sete saias, dona do amor e da sedução. Te imploro humildemente, ouve o meu pedido. Que meu amor fique apaixonado por mim para sempre. E que nossa união seja uma fonte inesgotável de felicidade. Eu te suplico, ó Pombagira sete saias, ouça o meu apelo. E faça meu amor fulano ficar comigo, apaixonado para sempre. Que nossa história de amor seja um exemplo de paixão. Que nosso amor seja uma chama que nunca se apaga. Que a presença do nosso amor seja uma bênção divina. Que meu amor sempre me enxergue como sua escolhida. Com tua sabedoria e poder, Pombagira sete saias. Faça o fulano render-se aos encantos do meu coração. Que ele seja envolvido por minha aura de amor e beleza. E que nossa paixão seja eterna, plena, vibrante e intensa. Ó poderosa Pombagira sete saias. Com tua força e magia eu te suplico. Faça com que o fulano se apaixone perdidamente. Que seu coração seja arrebatado pela paixão que sinto. Com tuas sete saias, envolva-o com teu encanto. Faça com que meu amor fique completamente entregue. Que sua alma anseie pela minha presença. E que seu amor por mim seja eterno e verdadeiro. Pombagira sete saias, senhora dos desejos e das paixões. Rogo a ti que faças meu amado fulano ficar para sempre obcecado. Que ele não consiga pensar em mais ninguém além de mim. Que meu nome seja eternamente gravado em seu coração. Que seu coração bata junto ao meu em perfeita sintonia. E que juntos possamos viver um amor verdadeiro e sublime. Que seus pensamentos e desejos sejam apenas para mim. Que ele não consiga resistir a minha sedução. Que seu coração bata acelerado ao me ver. E que jamais me abandone. Seja meu eterno companheiro. Ó Pombagira sete saias, mestra das seduções. Peço-te que faças meu amor ficar completamente rendido. Que ele seja tomado pela intensidade do nosso amor. E que sua devoção por mim seja inabalável e eterna. Com tua sabedoria, querida Pombagira sete saias. Dê-me o poder de conquistar seu amor para sempre. Que o fogo da nossa paixão nunca se apague. E que juntos possamos viver uma história de amor extraordinária. Pombagira sete saias, rainha da sedução. Peço-te que faças meu amor ficar rendido a mim. Que a chama da paixão arda em seu coração. E que ele nunca mais queira se afastar de mim. Com tuas sete saias, envolva-o em tuas energias. Faça com que ele se sinta irresistivelmente atraído. Que seu pensamento esteja constantemente em mim. E que ele deseje minha presença a todo momento. Pombagira sete saias, rainha das conquistas amorosas. Suplico a ti que faças o fulano ficar obcecado por mim. Que ele se entregue de corpo e alma a nossa paixão. E que cada instante ao meu lado seja uma eternidade de felicidade. Que meu amor por ele seja correspondido. E que juntos vivamos uma paixão intensa. Que nossa união seja abençoada e duradoura. E que nada, nem ninguém, possa nos separar. Pombagira sete saias, escute meu apelo. Interceda por mim e faça meu amado fulano me amar para sempre. Que nossa história seja repleta de felicidade e cumplicidade. E que juntos possamos viver uma vida cheia de amor e paixão. Assim seja, com toda minha fé e devoção. Eu te agradeço desde já, amada Pombagira sete saias. Por ouvir o meu clamor e atender ao meu pedido. E que assim seja, agora e para sempre. Amém. Para fortalecer o poder dessa oração e garantir a realização do seu desejo, faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!